ai galera do youtube seja bem vindo ao canal maus informações e se és novo no canal inscreva-se para não perder nenhum vídeo do canal e ative o sininho das notificações para ser notificado quando publicarmos novo vídeo ao canal e deixe seu like e comentem hoje editar ensinar como desbloquear o sim de kika 3 vf 210 e este método funciona também para kika 1 e 2 e de deixar o link para baixarem o arquivo que estou a usar no vídeo aqui primeiro vão ter que extrair os arquivos como eu já havia extraído todos os arquivos voem sim todos vão abrir o arquivo que acabaram de extrair vão descer e cliquem em nck mtk dongle vai abrir aqui nesta tela aqui é só seguir as instruções coloque em vodafone aqui também vão colocar vodafone 685 vão onde está escrito unlocking clica em direct unlock desligue o celular e insira cabo usb aguarde como tão a ver já tá inserido o cartão da movitel e o vídeo era esse vou terminar por aqui se tiver dúvidas é só comentar não se esqueça de se inscrever no canal ative as notificações e compartilhe o vídeo ative as notificações e compartilhe o vídeo naquela época